Ai, que calor, não aguento mais. Viu, mano, você tem que conservar a floresta. Conservar a floresta, menino, você não ajuda em nada. Pode até apagar fogo logo. Pleno 2022. Ano da Copa do Mundo. Ano das eleições, segundo turno. Ano da tecnologia. Conhece a Elon Musk? Tá fazendo foguete. E você aí, achando que a floresta não influencia na sua vida. Tá com calor, é? Tá com calor. Quanto menos florestas na Amazônia, maior a temperatura do planeta. A floresta influencia no regime de chuvas do país inteiro. Abastecendo até o sul e o sudeste. Tu gosta de açaí? Tu gosta de cupuaçu? Gosta de cacau? É. A floresta tá mais presente na sua vida do que você imagina. Por isso, nessas eleições, vote em candidatos que trabalhem pela floresta em pé. Pesquisem, se informem e confirme o seu voto na Amazônia Viva. o seu voto na Amazônia Viva. A floresta tá mais presente na aula já. Gostou cacau e confiço na Amazônia. E aí, A todos são as preas. Dê o parabéns que trabalhem pela floresta em pé. O seu voto na Amazônia Viva, mas e a gente pode deixar na aula já.